Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão a Deus, gratidão a você por estarmos juntos para refletirmos e contemplarmos, pelo olhar da fé, as santas chagas de nosso Senhor Jesus. Hoje, nós queremos contemplar a chaga do pé direito e a virtude é a fé. Faltam-me palavras para demonstrar a minha alegria em poder falar sobre fé. E não apenas explicar o que é fé, mas mostrar o caminho que eu percorri para que a minha fé fosse polida, fosse digna e uma fé que me alcançasse verdadeiramente milagres e um direcionamento na vida. Eu tenho certeza que você já venceu muita coisa na vida por ser uma pessoa de fé. Você já aguentou muita coisa na sua história pela fé que você tem. Deus está feliz. Nós queremos hoje entrar nessa dinâmica de caminhar com Jesus. Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. O caminho que leva a verdade, a verdade que nos dá vida pela virtude da fé. E sempre nós iniciamos com o texto bíblico. Hoje, nós estamos aqui em 1 João, é o prólogo de João. Nós vamos refletir o versículo 29 ao 34. Então, vamos à leitura. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É este que eu disse. Depois de mim, virá um homem que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Mas aquele que me mandou batizar com água, disse-me, Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João coloca neste texto algo que passa despercebido a muitos leitores da Bíblia, mas que não passará por nós neste encontro. Qual é o sinal que Jesus é o Filho de Deus? Segundo texto, porque o Espírito desceu e permaneceu com Jesus. Nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, nós precisamos ter uma vida profunda de oração, uma vida pneumática, uma vida cheia do Espírito, para que pela fé nós possamos ver vitória nesta vida. E não só depois da morte, mas nesta vida. Meditando a chaga do pé direito de Jesus, nós olhamos para esta fé, a fé no impossível. Quantos caminhos Jesus percorreu? Quantas casas Jesus entrou? Muitas pessoas queriam ver apenas Ele passar, tocar na orla do seu manto, ver apenas a cor de sua sandália, pela fé. Nós precisamos aprender a aclamar o Espírito Santo, não só para que Ele desça, mas para que Ele permaneça. Lembro-me como se fosse hoje, eu na minha turma de seminário, e meu professor, padre José Cândido, doutor, Ele dava aula de dogmática, Ele falava algo que despertava o riso na turma, mas que é verdade, Ele falava assim, olha, todo mundo que clama o Espírito Santo, Ele desce, é só clamar que Ele vem. Agora o problema não é Ele vir, Ele permanecer, né? Porque Ele vem e sobe na maioria dos corações. Nós devemos clamá-Lo, e Ele, uma vez que estiver em nós, que Ele permaneça em nós. É esta a virtude da fé, o ver o invisível, acreditar no impossível, tocar o invisível. Olha que bonito! A fé precede o milagre. É claro que na Bíblia, nós temos inúmeros textos, onde a pessoa acreditou, porque ela recebeu uma ação miraculosa de Deus. Mas é verdade, que nos dizem que vivemos. Muitas vezes o milagre, ele não vem para que tenhamos fé, o caminho é o contrário. É pela fé que nós veremos milagres. É pela fé que nós já tomamos posse, antecipadamente, daquilo que Deus quer realizar em nós. Aqui eu quero partilhar com você algo que eu faço na minha vida de padre, e que tem um resultado fantástico. É um exercício de fé. A Bíblia fala sobre isso, e eu vivo um pouco disso. É você agradecer por aquilo que você está pedindo. Aí os pedidos, eles cessam, e você terá uma oração de louvor, de gratidão, de confiança. Na prática, como funcionaria isso? Vou te dar alguns exemplos. Suponhamos que eu esteja doente, que eu esteja sentindo dores físicas. Qual seria uma oração negativa? Seria mais ou menos assim. Oh, meu Deus, veja a dor que eu estou, põe aqui a tua mão, tira essa dor, eu não estou aguentando mais, eu não durmo, eu não como, está doendo agora, eu tomo remédio e não funciona. Claro, é uma oração válida, claro que é uma oração válida. A pessoa está focada na dor que ela sente. Porém, não é uma oração poderosa, porque ela está frisando e repetindo dor, dor, dor. Como que eu faço a mesma oração? Profetizando vitória. Veja como que muda. A oração é a mesma, porém, eu não foco na dor, eu foco na cura. Então, a oração seria mais ou menos assim. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes da minha dor. Mas eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que Tu estás agindo em mim. Quero agradecer porque o Senhor vai abençoar esses remédios que eu já estou tomando e continuarei. Já quero louvar que esta dor cessará. Quero agradecer pela minha saúde. Quero agradecer porque, mesmo estando enfermo, há pessoas que cuidam de mim. Eu sinto a Tua presença. Muito obrigado, Jesus. E que esta dor que eu sinto seja para a conversão de muitos pecadores. E eu somo esta dor ao Seu sofrimento na cruz. Obrigado, porque eu sairei desta enfermidade muito melhor do que eu entrei. A dor também me purifica. E por isso, eu vos louvo, Senhor. Não é bonito, gente? Não é fácil, né? Você com dor louvar a Deus não é fácil. Mas é possível. É possível. Vou contar algo que você sabe que quando eu falo da minha mãe, eu falo do coração e eu tenho um carinho grande por ela. E nós, vocês conhecem, tanto eu como ela, a gente conta os nossos casos sem meias palavras. Vocês já nos conhecem. Estava com a minha mãe lá em casa esta semana e estou levando-a com muita alegria para fazer os exames, o check-up. Desde que começou a pandemia, ela se afastou um pouco dos exames, agora eu preciso colocar tudo em dia. E um dos exames que ela fez foi a mamografia, né? Então, aquela que, eu não sei como é, mas ela conta que aperta o seio para ver nódulos, alguma coisa que não está funcionando. E minha mãe, como muitos sabem, ela tem assim, mais seio, né? Então, ela disse, enquanto pôs ela na bandeja e foi fazer o exame, embaixo do seio dela é como se tivesse rasgado um pouquinho a carne. Fica, a gente vê, fica aberto mesmo, né? Fica sangrando, fica na carne viva. Eu não vi, ela contou isso. E depois do exame, ela chegou lá em casa, nós tomamos café, a gente viu, rezamos o Teus da Misericórdia às 15 horas e ela disse, olha, está frio, eu já vou tomar banho. Isso, mãe, toma banho, depois eu também tomo o meu, a gente espera chegar o Samuel com o Marcos, né? Meu sobrinho lá, o netinho dela. Tá bom. Minha mãe entra para tomar banho, estou vendo televisão. No meio lá do que eu estava vendo, eu escutei a minha mãe assim, meu Deus, eu te louvo, ai meu Deus, perdoa os pecadores, ai meu Deus, me dá força. Falei, mãe, o que é isso, gente? O mundo está acabando? Minha mãe, não, depois eu te falo, está tudo bem aqui, deixa eu rezar. E eu vi minha mãe ali, rezando um pouco, pedindo para os pecadores, pedindo lá para as pessoas que pedem oração para ela. Depois do banho, ela me contou que ela já comprou, né, o remédio, eles deram para ela uma pomada para passar debaixo do seio, mas ela falou que a hora que ela levantou o seio, que ela foi lavar, mas ela sentiu uma dor, porque estava na carne viva mesmo, que ela, quase, o que ela fez na hora? Ao invés de falar mal da dor, ela ofereceu esta dor para a conversão dos pecadores. E mesmo doendo, ela louvou a Deus porque ela tinha dinheiro para ir no médico, porque eu sou um filho carinhoso e a levei. Ela comprou o remédio, depois do banho ela passaria. Perguntei para minha mãe no outro dia, e aí mãe, como que está o seio? Nossa, amanheceu, muito bom, acho que está aqui a dois dias, já não está doendo mais nada. Gente, a fé me leva a atitudes assim, porque louvar a Deus quando está tudo bem, louvar a Deus na festa, quando passa no vestibular, quando reforma a casa, quando compra o carro, isso é fácil, mas a verdadeira fé, como Paulo e Silas na prisão, me levam a louvar a Deus mesmo que eu esteja na dor. Esse é o sentido de uma fé enraigada na vida, uma fé que decidiu caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. É por isso que hoje, olhando para a chaga do pé direito, nós estamos pedindo que Jesus nos ajude a ter mais fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé. E como fazemos em todos os nossos encontros, convido você a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e a rezar a oração deste dia. A Santa Chaga do pé direito de Jesus com a virtude da fé. Oremos. Santíssima Chaga do pé direito de meu Jesus, vos adoro. Me dói, bom Jesus, ver-vos sofrer tão dolorosa pena. Dou-vos graças, ó Jesus de minha vida, por aquele amor que sofreu tão atrozes dores, derramando sangue para castigar meus desejos pecaminosos, e andadas em pró do prazer. Ofereço ao Eterno Pai, Vossa Santíssima Humanidade, e peço a graça de chorar minhas transgressões e de perseverar no caminho do bem, cumprindo fidelissimamente os mandamentos de Deus. Que assim seja. Amém. que eu possa cumprir com muita fé os mandamentos de Deus. Exatamente isso. Que os caminhos que Jesus percorreu sejam os nossos caminhos. Aqui eu lembro de um pensamento do nosso querido Papa Francisco. pés limpos é sinal de fechamento. É melhor ter pés calejados e empoeirados por estarmos nas estradas da vida, visitando as periferias existenciais, do que ficarmos na omissão, não tomando partido por aqueles que são de Cristo. Que possamos ter uma fé ativa, uma fé que me leve a ação, uma fé que me leve a caminhar. E fica aqui uma questão para você. Quais as pessoas que você já deveria ter visitado e até hoje você não foi por falta de tempo, por preguiça, por procrastinação? Há muitas pessoas que precisam de uma palavra de fé. Que pela virtude da chaga do pé direito de Jesus, nós possamos ir ao encontro levando palavras que não passam pela virtude da fé. Que Jesus da Santa Chagas nos ensine que Ele é o caminho que me leva à verdade e a verdade que me concede verdadeiramente a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti